Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra jogar Toca Kitchen junto com a minha mãe! Olá pessoal! E Tefinha, pra quem que a gente vai cozinhar hoje? Para os nossos amiguinhos! Então, bora começar! Vamos cozinhar para os nossos amigos! Pra quem que a gente começa? Hum, pra gatinha! A gatinha ou a mariposa? Não sei não, hein? É um gato! É, acho que é uma gatinha! O que que gato gosta? Gato gosta de peixe! Então vamos fazer um peixinho! Hummm... Eu também gosto de peixe, hein gatinho! Muita, vai ficar uma delícia, hein? Ele tá babando! Tá muito faminto! Aham, colocar um salzinho... Será que ele é um gato de rua? Será? Vamos dar uma comidinha pra ele, né? Aí ele não vai passar como! Ele é avô! Vamos fazer mais uma comidinha pra ele! Foi o peixe de novo! Vamos fazer mais um peixinho! Só que agora vai ser peixe cozido! Vamos cozinhar o nosso peixinho! Mames, depois vamos fazer a comidinha pra quem? Para o humano ou pra aquele outro bichinho lá que eu não sei o que que é? Pode ser pro humano, né? Sim! Depois vamos fazer pro menininho ou para a menininha? Vamos vendo no decorrer do vídeo! Isso mesmo! Tchau gatinho! Espero que você tenha gostado da sua comidinha! Vamos para o próximo! Para o menininho! E ele tá animado, né? Já tá até com o garfo na mão esperando! Vamos fazer uma saladinha! Ele já tá abrindo a boca pra comer! Vamos fazer uma saladinha! Este não! Bom, tomate é uma fruta, né? Mas com ela se faz uma salada! Mesmo que seja uma fruta! Aí vamos colocar um limãozinho junto! Ok! Temos essas frutas! Que tal em vez da gente fazer uma salada, a gente fazer um suco? Boa! Acho que vai combinar mais, né? Ele vai gostar mais! Aham! Uau! Será que deu certo? Eu acho que isso não é um liquidificador, não! Será? Será que é só pra triturar? Eu tô achando! Uuuu! Eu... A gente fez uma papinha! A gente fez uma papinha! Tu vai triturar de novo? Sim! Eu acho que isso daqui... Sei lá! É pra fazer um molho ou alguma coisa assim, né? Ok! Você vai comer uma pera com uma papinha de limão! Eu achei que era pra fazer suco! Acho que tava meio azedo! Uhum! Ó! Fez um joinha! Ele tá mostrando pro lado que tem mais coisas lá na geladeira pra você fazer! Ah! Então agora vamos fazer uma papinha de cenoura! Papinha de cenoura com... Tomate e batata? Tomate! Tem cebola? Aham... Ou é batata? É uma batata! Isso! Eu acho que vai combinar! E eu também! Vamos começar com a batata! Tem que pôr cada um separado? Sim! A gente tem que fazer um... Aí dá pra ele... Olha! Ele tá se lombendo! Eu acho que ele vai gostar! Gostou! A gente esqueceu de colocar o sal! Pequeno detalhe, né? É! Agora uma papinha de cenoura... Sal! Verdade! Agora vamos colocar o sal e uma pimentinha! Ok! Ah! Ele fez... Ah! Tô achando que o nosso amiguinho vai comer demais e vai passar mal, hein? Será? E... Gostou! E ainda tá com fome! Ele quer mais! Depois você come mais, tá bom, amiguinho? Senão não vamos ter comida pra todo mundo, não! É verdade! Os ossos vão ficar sem... Isso daqui é um boi! Eu achei que era uma... Uma cavalo! Um cavalo! Um cavalo! Ou algum outro bicho! Não sei! Boi gosta de comer feno, né? Isso daqui parece um feno! Vamos fazer... Será que isso não é miojo? Tá parecendo miojo mesmo! Vamos fazer... Vamos fazer... Um... Assado? É! Vamos colocar aqui no micro-ondas! Não sei se é micro-ondas ou o que que é! Se não vai pegar fogo... Será? Vamos esperar... Vamos esperar... Uh! Deu certo! Põe uns temperinhos... Isso! Será que o boi gosta de pimenta? Vamos colocar! Não fez nenhuma reação, mas ele quer mais! Não fez cara feia, não fez nada, né? Devia estar gostoso! É! Boi gosta de... Legumes, né? Aham! Sei! Aham! Sei! Um brócolis... E... Um champignol? Isso! Ok! Opa! Pega um limãozinho... Vamos... Meu! Ele já comeu! Tá muito faminto o nosso amigo! Aham! Vamos fritar! Eu sei que brócolis é de cozinhar, né? Mas esse vamos fazer frito! Não vai tostar demais! É! Melhor assim, né? Antes que a gente... Faz um brócolis queimado! Ok! E um pouquinho de pimenta! Não fez nenhuma reação! Só sei que ele queim mais! Eles não reclamam, né? É! Eles estão gostando! Agora para a menininha! Olha que linda a mamis! Ela tem o cabelinho rosa! Tem uma mechinha mais clara, né? Aham! Deixa eu ver! Hum! O que a gente não usou ainda? Linguiça! É! Linguiça! Nem essa outra carne! É! E... Ovo! Isso é um ovo! Tá rachado! Ok! Quebraram o ovo quando estavam trazendo para a geladeira! Mamãe! Bom! Foi isso que a gente não usou! Vamos começar! Que tal a gente fazer uma papinha, hein? Papinha de carne? Hum! Vamos começar... Vamos começar... Uma ova depois... Com esse ovo! Vamos fazer uma papinha de ovo! Com o casco e tudo! Verdade! Faz de conta que é um ovinho frito com alguma coisa... Que tal a gente... Pode ser um ovo mexido, né? É! Fritinho! Eu gosto de comer ovo mexido! Hum! Só que não com casca! Ficou tostadinho! Uhum! Uau! Uau! Talvez a casca dê um toque especial! Vamos fazer uma salsicha assada! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e... Deu certo! E não tem comida ruim aí, né? Só o modo de preparo que é meio esquisito! Aham! Concordo! E essa não vai gostar? É! Gostou, hein? Eu também amo salsicha! Uhum! Agora a carne... Vamos fazer o quê? A gente ainda não cortou nada! Mesmo? Tem um tempero! Que tempero é esse? É um tempero que corta! É! Não dá pra colocar, não! Agora que a gente já cortou toda a nossa carne... Vai dar cru pra ela mesmo? Olha! Você viu isso? Ela fez assim, ó... Mano! Agora vamos... Só põe um salzinho, uma pimentinha e dá assim mesmo! Vamos ver se ela vai comer? Será? Hum... Acabei colocando o pote lá dentro do prato! Não gostou muito não! Não gostou muito não! Não gostou muito não! Agora vai comer assim? Meu Deus! Tá voando tudo! Tá voando até aqui em nós já! Aham! Tá voando tudo! Tá voando tudo! Agora come! Eita! Ali! 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 E ali! Ela fez! Vamos dar uma frutinha pra ela? Sim! Vamos dar uma pera! Vamos fazer uma papinha de pera? Uhum! É muito legal! Você já comeu papinha de pera? Acho que não! Só se quando eu fui beber, né? Ok! Será que ela vai gostar? Gostou? Será que a gente pode fazer mais alguma coisa? Acho que não! Só se vocês deixarem muitos likes e se inscreverem aqui embaixo no canal! É muito simples, né mami? É só clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se! Ativar o sininho para as notificações! Isso mesmo! Você pode até ser o primeiro a ver um vídeo nosso, né mami? Isso aí! Então, se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal! Tchau! Até a próxima!